Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sem Barreiras com Ezequias. Pra quem não me conhece, eu sou Ezequias, mas meus amigos me chamam de Ezequiel. Então vocês podem me chamar de Ezequiel também. Quero compartilhar com vocês aqui um pouco no centro da cidade de Limerick. Então nos acompanhem. E sim meus amigos, cidade de Limerick com vocês. Pra quem não conhece, Danilo. Pra quem não conhece, Bengala. É os meus seguranças. Muito bonito, gente, isso aqui. Tem uma bicicleta aqui. Tem uma bicicleta aqui muito top também, ó. Motorizada, pneuzão bom. Você viu que aqui é cidade grande, já tem buzina. Não é igual o interior. As pessoas não ficam buzinando um pro outro aqui e já mandam a buzina. Nem morou, eles não querem saber se o sinal tá fechado ou não. Não querem buzinar. Lojas boas aqui, ó. Cidade de Limerick com vocês. Que tal o DJ Macalé? Já tá parado, já tá parando. Hora do almoço. Já tá parado, já tá parando. Se ele é o bicicleteiro fantasma, com vocês. Tudo elétrico, gente, ó. Mas essa aqui é a mais top. Essa aqui é do preço do meu carro, essa bike aqui, ó. Muito bonita ela. Essa aqui é do estilo a rua dos artistas lá de Galo, né? Eu imagino que sempre tá tendo uns tocadores, né? Tô tentando atrás, agora já tem outro violinista. Vamos passar. Passar aqui rapidinho que tá aberto pra nós. Cidade de Limerick, gente. Muito bonita aqui. Mas isso aqui é diferente, viu? Aqui é diferente, viu? Como se diz? O sistema aqui é mais bruto. Então tem que ter mais cuidado aqui com certas coisas. Pode vacilar. Pode vacilar, não. Por isso que o Danilo já tá colado aqui em mim. Qualquer movimento eu corro pra um lado, o Danilo corre pro outro. Aqui você vê muito. Aqui você vê muito isso, gente, na Irlanda, ultimamente. Coisas que não tinha. Tem muito aqui agora, viu? Então, Bratomos ali também, ó. Lugar de você comprar perfume. Os melhores perfumes você encontra nessa loja aqui, ó. Aqui. Aqui. Poxa, será que aquela menina ali tá na espera também? Coitada, hein? Poxa. Poxa, gente, olha ali. Menina novinha. Gente, que é normal, gente, assim, as pessoas pedirem ajuda. Nesse ano, nova, igual aquela menina ali, mas acontece. Então, gente, eu vou lhe levar um dia pra aquela menina ali. Vai lá. Vai lá. Não, eu tô tão feliz. Então, isso aí, meus amigos. Tô mostrando aqui um pouco da cidade de Limerick. Mas aqui é meio complicado, não dá pra vacilar, não. Vou levar o dinheirinho ali pra menininha, mas tinha uns caras de olho nela. Eu acho que no dinheiro dela. Muito complicado, não dá pra confiar. Mas que ela tem sorte, né? É, é. Tem, aqui tem, aqui tem. Força, tipo, fica aí. Porque sabe que é nova e as pessoas ficam com dó, né? Esse aí, meus amigos. Vamos que vamos. Tô com o telefone aqui bem colado, aqui quase no meu peito. Pra não ter perigo de alguém chegar e tomar da minha mão e sair correndo. Porque aqui o sistema é diferente. Bora entrar aqui? É isso aí, meus amigos. Cidade de Limerick com vocês. Gente, aqui é meio complicado. O povo aqui é meio embaçado. Tava filmando ali, passou um grupinho e o cara embaçou comigo ali. Que tem muitos grupos, assim, de pessoas que gostam de brigar. Mas deu certo no final. Esses grupinhos, assim, eles gostam de... Chega, toma o telefone, toma a sua carteira. Mas não deu nada, não. É isso aí, meus amigos. Olha aí. Que é um museu. Bonito, né? Bem... Bem trabalhado. As colunas bem... Bonita, bem destacada, bem cheia de arte mesmo ali nos pilares. É isso aí, cidade de Limerick. É isso aí, meus amigos. Vou terminar esse vídeo por aqui. Vou ali caçar algo pra comer. E obrigado por acompanhar o vídeo até no momento. Não esqueça de se inscrever no canal. Comente, deixe o vosso like. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente!